Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro. Começamos a edição do Unifap Notícias. Vamos aos destaques. Estão abertas inscrições para o programa de educação tutorial, o PET de enfermagem da Unifap. Serão ofertadas quatro vagas, sendo uma para bolsistas e três para não bolsistas. As inscrições seguem até o dia 21 de fevereiro. Serão presenciais na sala do grupo PET, atrás do bloco de enfermagem. Confira o edital no site da Unifap. Iniciou hoje a oficina como desenvolver habilidades para o atendimento de alunos com necessidades específicas. Esse curso, ele se reverte dessa importância porque nós pretendemos ver quais são os limites da atuação do ensino e como nós podemos nos comportar diante desse alunado que precisa do atendimento diferenciado. E é esse o objetivo pessoal de eu vir para esta oficina no sentido de suprir a limitação da minha formação para o atendimento desse público específico. A oficina é uma realização da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, para os docentes da Unifap. A formação continua até o dia 21 de fevereiro. Na última sexta-feira, a Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias, a ProEAC, reuniu com os gestores do campus binacional. Na ocasião, as coordenações dos cursos apresentaram sugestões de melhorias para as ações de extensão universitária no campus. As pré-inscrições para as seletivas internas dos Jogos Universitários Amapaenses ou Juapes encerram hoje. As inscrições para as modalidades disponíveis serão por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Os estudantes podem se inscrever em mais de uma modalidade. O Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, o DFCH, e o Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas realizarão hoje programações especiais para os calouros. O objetivo é apresentar o Departamento para os novos alunos. Acompanhe no site as demais programações da Semana do Calouro 2020. Ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site nifab.br e, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais!